Bom dia, bom dia, gente! Olha, mais uma gostosura aqui, ó. Ele é irmãozinho da Gisele. Ele é um machinho, também tá aqui. Estamos aqui já, aguardando. Já tá chegando um monte de cachorrinho. A gente começa às nove, mas o pessoal hoje já tá chegando mais cedo, tá? Então, se você quiser, já ir se aprontando. Vai tá cheio de bichinho, cheio de cachorro, cheio de gatinho. E olha essas coisas, gente. Olha isso, é muito paixão, é muito amor. Eles são muito fofinhos. Tem adulto e tem filhotes, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer um vídeo com os adultos. Vem pra cá, senão vai se arrepender. É uma coisa mais gostosa que a outra. Tia, tia não aguenta. Tia quer morder todo. Quer beijar. Quer fazer. Não aguenta. Muito amor. Então, corre pra cá. Tá bom? Estamos aguardando você.